Fala aí pessoal do canal 3S Skaters, hoje eu vou ensinar o flip Bom, a posição dos pés é essa aqui Pés de trás, normal aqui, não totalmente cheio, só um pouquinho mais pra trás só Eu boto assim né, mas tem pessoal que bota mais pra cá, aí vem de você Eu boto o pé aqui, e o da frente, eu boto um pouquinho atrás dos parafusos E meio de lado né, pra mandar o flip você não pode mandar reto, tem que ser meio de lado E meio aqui assim Aí pra bater, se eu bater normal atrás, está pra cá Bem aqui assim, pra ele poder girar aqui Bate assim Um dos erros comuns é tipo, se eu pular, quando você estiver aprendendo, mandar um flip, só que ele girar muito pra frente Ele gira, vai cair tipo assim O Skate vai calar demais Um dos erros comuns é tu cair de primo Então o Skate cai assim Vai cair aqui assim ó Vai cair tipo, e morrer Outro erro É tu mandar o flip Só que ele não vai girar inteiro, você não vai conseguir fazer ele girar Assim Ele vai girar, vai mandar, ele vai cair assim Você vai conseguir chutar com toda a força Então, só chutar com força mesmo Dá um bico Bom, essa é a base do flip Mas eu como sou foda Eu posso mandar de qualquer jeito Vou cair bem aqui na pontinha Cara, o que que o pino está olhando? Vou tirar aquele choque Eu já dei várias vezes Já dei o choque nele, coitado Ah não, vacilo, dá choque nele Teve uma que eu botei o choque embaixo da caminha dele E joguei um biscoito pra ele comer Aí ele ficou no cantinho da cozinha lá com medo Você tá na caminha de novo Pô, vacilo, né Pinho Ele pra mim me sacaneou Tanto lugar pra cagar Ele tava com um dia ré Ele foi cagar na minha cama Em cima do meu Skate Peraí, a mãe dele é minha mãe Não, não, não foi Ele foi parido de um cachorro não, tá